Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer umas podas aqui nas nossas plantas, né? Por quê? Tem que fazer num mês que não tem R. E a gente tá em junho, então é um mês bom pra fazer poda. Eu não vou podar, eu acho, né? Drasticamente. Não sei. Por que eu precisava podar a goiaba? Porém, eu não fiz nenhuma poda nela, então a gente não sabe. Tem os limão também, né amor? Que a gente tem que podar, né? Alguns galhinhos. Então a gente vai ver aqui o que precisa de poda pra gente tá fazendo. E aí galera, beleza? Gente, olha o tamanho que tá esse pé de gerivá, ó. Olha a minha altura e olha ele. Lembra quando a gente comprou ele? Era, era, é, era 50 centímetros. É, isso deu super bem aqui, né? Uhum. Vou podar com os folhinhos aqui, mas eu vou conseguir. Esse negócio tá meio cedo. Olha esse aqui, tá bom? Acho que eu vou deixar, né amor? Uhum. Ah, ele tá tão lindo. Eu não sei, gente, porque a gente queria plantar uns coqueiros, é, beirando ali a cabana. Só que a gente queria rabo de raposa, né amor? Só que rabo de raposa, gente, é muito caro. Tô quase pensando em plantar isso aqui mesmo, gerivá, né amor? Na época que eu comprei ele, eu paguei 25 reais na muda. Olha que lindo. Tem outro ali embaixo, só que esse aqui se envolveu melhor. Uhum. Tá bonito mesmo, viu? Tá bem lindo. Agora, aqui no limão, ó. O limão tá carregado, gente, ó. Olha que coisa mais linda que tá os limãozinhos. Esse limão aqui é tai chi. Ó, tem mais aqui. Aqui, gente, ele tá com um tronquinho bom, ó. Mostra lá o tronquinho, amor. Então, eu tô com dó de... Vou podar apenas assim os galinhos que estiverem relando no chão. Fora disso, eu não vou podar, não. Por exemplo, aqui, ó. Pode cortar esse. Eu vou cortar aqui, ó. O que você acha? Pode cortar. Porque daí fica mais fácil também pra eu passar o... A calda bordalesa, né? Vou montar no cantinho, mas eu vou tirar daqui porque senão a formiga vem. É. Eu também vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Nossa, isso tá difícil, hein? Tem um serrotinho ali de poda, ó. Qualquer coisa, pega ele. Ó, aqui não tem nem o limão. E se ele sair pra baixo depois, a gente poda novamente, né? Uhum. Isso daí, ó. Tem isso pra baixo também. Acho que esse eu vou deixar, né? O que mais, amor? Pode ficar bem. Mas tem esse aqui, ó. Quanto mais grosso, fica melhor pra eu passar a calda. É uma pra que hora aqui, amor? É, tem que arrancar. Agora esse aqui tem limão, Eduardo. Não, não, deixa, deixa aí. Vou cortar só a parte de baixo. Esse daqui a gente já leva pra gente temperar a nossa salada, ó. Caiu? Ai! Nossa, é, então, mas a gente leva, né? Aí, ó. Continuou. Não vi, tá? Eu não vi, gente. O céu, que dózinha. E se eu vou cortar esse lado também? Vê se não tem limão. Não, esse não tem. Porque ele vai cair. Ele tá mirando pra baixo já, você entendeu? Uhum. Eu acho que é só, Eduardo, ó. Dá uma olhada. Não tem nada relando no chão. Ah, tem um aqui embaixo, ó. Ah, tem um aqui em mão aqui. Esse eu vou deixar. Então, beleza. Esse pé de limão aqui, gente, ele tá bem feio, ó. Precisa passar a calda bordaleza nele. Ele tá tudo enrolado, ó. E esse daí, que limão que é, amor? Esse aqui é o caipira, que é o rosa. Uns falam limão rosa, outros falam caipira. Ele não produziu ainda. Eu não sei, porque ele era enxertado quando a gente comprou, né? Sim. O cara falou que era, né? Ele era enxertado, é. Mas até agora não produziu. Então, eu vou tentar limpar ele, os galhos que estão pra baixo. Nossa senhora. Espinho? Amor do céu. O espinho pegou bem no meu dedo. Ah, acho que eu não vou conseguir, mas vai ter que ser você. O galho pegou o serrote. Aí. Ele tem muito espinho. Agora, amor, vamos ver o lado de lá. Ó, esse galho, amor, acho que dá pra cortar. Meu Deus, como tem espinho isso aqui. Tem espinho, é cheio de espinho. Nossa senhora. Cortou na minha mão. Depois eu vou ter que vir, gente, com a pastinha de calda bordalesa. E ir passando. Ó. O certo é podar no tronco, pra ele não sair mais galho pra baixo. Você entendeu? Mas tá puro espinho. Nossa, quantos espinhos. Tá cheio, né? Que bicho. Não dá não, hein? Pra encarar esse pé não, hein? Vou cortar esse pé pra baixo, ó. Tá vendo? Ó. Aqui vou cortar esse pé pra baixo. Esses que estão indo brabar, tem que cortar tudo, viu? É isso que tá indo. Ai. Olha que bonito que ele tá ficando, ó. Falta mais algum? O lado de cá também, né? Aham. Aí, ó. Ficou bem mais bonito. Olha lá embaixo. Acho que deu, né? Acho que deu, né? Tá bom. Isso do céu. Furei tudo a minha mão naquele pé de limão. Meu Deus. Aquele limão sabe se defender, hein? Agora, eu vou fazer um teste, gente. Eu nunca podei goiaba. Só que os dois pés de goiaba que a gente tem, tá cheio de bicho. E a gente nunca podou. Então, eu acho que tá na hora de podar. Eu vou fazer, nesse primeiro pé, eu acho que vou fazer uma poda drástica pra gente ver como vai sair. O outro eu vou tirar só a parte de baixo. E aí a gente vai vendo. Porque eu ouvi falar que você pode estar sempre podando. Então, eu vou arriscar, né? Vamos ver se a gente vai ter sorte, se vai dar tudo certo. Ó, gente. Ele tem bastante ramificação embaixo, ó. Amor! Tem um negócio aqui que não é dele, com espinho. Sabe o que a gente tem que fazer? Tirar esse copinho aí, ó. Então, eu tô achando que isso aqui... Já tá na hora de tirar. É uma fruta. Que veio junto. Será? Parece framboesa. E tem espinho, ó. Olha lá, ó. Não. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha isso aqui com espinho, ó. Eu acho que eu não vou podar isso aqui, não. Eu tô achando que é alguma fruta. Que veio junto. Vou deixar esse pó do sol bruto. Vou tirar esse copinho, gente. Que eu coloquei pra formiga. Tô com dor de tirar e a formiga subir, mas... Eu acredito que não sobe mais não, né, amor? Ah, eu acho que não, né? Tá esmagando mesmo, amor. Tava, né? Tava. O tronco, né? Isso aqui, amor, plantaram junto. É uma fruta assim. Eu vou deixar. Então, eu vou podar esse galho aqui. Eu vou tentar. O que eu não consegui, eu deixo você, amor. Acho que o serrotinho vidia, não vidia. Ah, esse serrotinho aí é pra poda mesmo. Olha. Tem que ir de baixo pra cima, acima pra baixo. Vou cortar esse aqui também, ó. Ó, tô ficando craque, hein, amor? Olha esse fruto que não sei onde tá, amor. É, tá aqui de baixo. Será que eu corto esse aqui também, ó? Corta. Tá com dois frutos aí na ponta, ó. Tá com bastante. Ou eu só podo, hein? Aqui na ponta. Não sei. Eu vou podar. Gente, eu tô com dó de podar, porque tá com fruto. Mas esse fruto é... Vai encher de bicho. Então, eu acho que é melhor podar e depois a gente cuidar a hora que brotar. O que você acha, amor? Pode ser. Então, pega o serrote. Vai ter que pegar o serrote. Mas, eu tô bem, amor. Cortar aqui. Ela tá com o galho muito comprido. Aham. Tá entendendo? Vou rodar aqui. Essa aqui, ó. Vou rodar essa ponta também. E aí E aí E aí E aí Olha, gente, eu podei os fronteiros dela Porque eu fiquei com medo de podar O certo é podar tudo, eu vi o cara podando tudo Mas eu fiquei com medo Eu acho que esse tanto aqui já é o suficiente Agora a gente vai regar ela E depois eu vou passar uma calda bordalesa Onde eu cortei, ó, aqui assim Pra não pegar nenhum tipo de... Fungos Esse pezinho aqui, gente, é de engal Da outra vez eu fiquei de retirar essas duas partes, ó Essa parte e essa Lembra que vocês falaram, Fer, eu tenho que retirar E eu tô pensando em fazer isso Só que vai sobrar esses dois galhos, ó A gente tá com dó, sabe? Mas eu acho que vai ser necessário mesmo Que ele vai ficar mais forte Ó, o galho vai cortar agora Cuidado pra não pegar no outro, viu, amor? Aí Isso Vai de baixo pra cima Pra ele não quebrar Aí Perfeito, ó Gente, essas falas que vocês estão ouvindo Aí é o pessoal que tá trabalhando nos terrenos, tá? Estão construindo Ó como ficou melhor o pé, ó Ficou bem mais aberto Mais arejado E aqui, gente, ó É a cana Pergunta se a cana nasceu Hein, Eduardo? Por que que você teve essa ideia de plantar a cana assim? Eu, né? Hã? Eu, né? Agora, gente Me deram a dica de plantar de pé Depois eu vou lá cortar E vou plantar de novo Porque eu não desisto não, viu? E olha quanta massa deu Eu quis plantar esse engar aqui Porque falaram que ele dá muita massa, viu, gente? Pra pôr no pé das plantas Ficou muito da hora Esse pé de manga, ó Não vai precisar de eu cortar Porque ele tá bem legal Eu podei ele em cima Ele saiu com os brutos Desse lado aqui eu não podei Mas se ele começar a ficar muito fino Eu tenho que podar também Pra ele poder fazer a copa Esse aqui a formiga comeu, ó E a formiga comeu e ajudou ele Porque ele ficou bem mais bonito agora, ó Tá vendo? Ele já fez uma copinha, ó Esse aqui é aquela manga sem fiapo Você lembra o nome, amor, dessa manga sem fiapo? Hein? Oi? Você lembra o nome dessa manga sem fiapo? É Palmer Palmer, isso mesmo E aquela o Eduardo não sabe Essa ameixa tá bonita Então a gente não vai mexer Porque diz que a ameixa não é bom podar Os cajus também tá bonito Não tem nenhum galho embaixo Talvez as frutíferas tem que tirar alguma coisa Mas é bem pouco Bom, aqui a gente tá limpando esse pé de pancã Que nasceu um monte de De galhinho embaixo, né? Rouba toda a força Então vou deixar ele só o ponteirinho Ele tá feinho também Isso, ficou bom Gente, nessa aqui Eu dei uma podada Só que eu dei uma leve podada Eu fiquei com medo de ser muito drástica Sabe, ó Aí o Eduardo colocou aqui no tronco, ó Mas acho que ficou bom Vamos ver como elas vão sair, né? Agora, gente Vou fazer o curativinho lá, né? Das plantas Eu tinha esse restinho aqui, ó É tudo calda bordalesa, né? Que é sulfato de cobre Porém, cada um é uma marca, ó Aí esse que o Eduardo comprou Eu ia passar Mas como vai ter que... Eu ia passar em líquido, né? Quer dizer Mas como vai... Olha, gente O que o Eduardo fez, gente? Foi sem querer Ele já quebrou a minha pá Você não segurou o negócio? Não tem o negócio aí, Eduardo Tem que pôr um pezinho, ó Põe um pezinho Põe um peso Põe o alicate aí dentro Isso, por enquanto Então, como eu estava falando Antes do acidente Ele já quebrou a minha paca Minha amiga dos Estados Unidos Deu E quebrou isso aqui, ó Quebrou no tudo, hein, Eduardo? Eu tô sem pá Minha outra amiga deu Quebrou também Tô sem nada já Meu Deus Tô com medo Pega um negócio menor Pra você cortar Nossa Você fala de mim, né? Esse é bem azulzinho, gente, ó Que lindo que ele é Aí você faz uma pastinha Pra passar É Lá em casa Eu vivia plantando umas coisas Lá num pedacinho de terra, né, Eduardo? E o que eu passava? Como eu não tinha isso daqui Eu passava vaselina Com própolis e canela Eu fazia uma misturinha e colocava Tem gente que coloca só canela também Mas Eu fazia essa misturinha Mas se você tem isso aqui É baratinho Só você falar Ah, eu quero calda bordalesa Aí eles vão mandar pra você Tipo essas marcas aqui, ó Paguei R$7,50 Então é baratinho Não sei Às vezes vocês já fazem assim, né? Eu tô mostrando como que a gente faz, né? Mas cada um faz de um jeito, né? Aí eu deixo bem pastinha Só tem que tomar cuidado Pra não ficar mole demais Porque Aí não vai ter mais pó, né, amor? Não tem que ser com cautela Mexam nisso aqui, gente Se vocês não tem o costume de mexer Pra quem não conhece Com luva Porque não pode ter contato com a pele, viu? Serta até máscara, pra falar a verdade Só que eu acho Que eu vou ter que deixar mole mesmo Porque tem tanta planta Que a gente podou, hein, amor? Uhum Será que isso aqui vai dar? Eu acho que vai ser pouco Eu também tô achando O que pode fazer também É dar um banho de calda bordalesa Mas eu prefiro passar a pastinha Acho que dá até pra deixar mais molinha, viu, amor? Porque só que passar o azulzinho Ele já cobre bem Ó, pode ter que lavar Que é o nosso medidor de café Esse pote vermelho, hein, Eduardo? Porque pega ele pra tudo, né? Tem nada aqui, ó Tinha se apelado umas garrafas E sumiu, ó Ficou ralo Mas tá bom Tem bastante planta, né? Certo? A gente vai deixar mais pastinha mesmo, viu? Mas como eu tô com muita planta Não vai dar pra nenhuma Vamos lá, então, amor? Vamos Aqui, gente, ó Eu não sei o que aconteceu Rachou, ó E já tá entrando formiga Então, ó Vamos selar isso daqui Ficou ralo, meu, tá, gente? Não deixe ficar tão mole assim Mas pelo menos eu consigo passar em todas Se eu deixasse grossa Eu não iria conseguir Pinguinho Sai daí, meu amor Viu? Aí Companheira da Fernanda É, onde eu vou Ele vai comigo, né? Ó, essa aqui Eu podei também Não sei se isso aqui é antigo Não tô tendo visão Cadê? Aí Ó, tem um em cima aí também Aqui, né, ó Uhum Pra cima também, ó Aqui, ó Ó Hoje a gente cobrou bastante, né? Pra saber tudo, né, amor? Uhum Ó, olha esse nada Pronto, ó Ó, pelo menos molinho Ele cobre bem, ó Ó, filho Tá achando que é pra comer É Aqui, acho que é o período do dia, né, ó Uhum Tá vendo? Aqui, ó Querida é grande, né, amor? Não vai bastante, ó Acho que tem outro aqui embaixo, né, amor? Deixa eu ver aqui Outro aqui, ó Tá vendo? Eu prefiro passar assim, ó Porque fica mais bem passadinho Né? Uhum E sela, né? É Não tem perigo de nada, ó A gente tirou bem A gente tirou, né? A gente tirou, né? Outra peça Acho que é só, né, amor? Uhum Só, né? Uhum Gente, deixando bem claro pra vocês Eu não sou expert não, tá? Tudo que a gente tá fazendo aqui é tudo teste Que nem a goiaba Eu nunca tinha posado a goiaba Então, é um teste, né? Se der certo, vocês vão ver aí Vai acompanhando a gente Eu assisto alguns vídeos, né? E pego algumas coisas pra mim Mas não que é o certo Eu faço aqui o que eu acho Que dá certo pra mim Tá bom? Ficou bom, né, amor? Ficou Ficou lá na goiaba agora? Acho que já deu Gente, agora deu um calor Uma canseira É, mas deu tudo certo Passei em todas as pontinhas Que eu cortei Falta regar Porque quando você poda Tem que regar bastante Pra não desidratar Só que eu não vou regar agora Porque o sol tá muito quente Então, eu vou esperar entardecer Aí a gente vai E rega tudo, tá bom? Mas é isso Espero muito Vocês tenham gostado Muito, muito obrigado Por nos acompanhar até aqui Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau